Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal que é o meu Linux. Eu resolvi refazer a vinheta do meu canal que a primeira vez eu coloquei só um efeitozinho, depois eu fiz a vinheta né, o áudio dela e agora resolvi refazer porque eu acabei perdendo também os arquivos que eu gerei a segunda vinheta que foi com a música, aí eu acabei pensando né, vou refazer, aí fiz e tá aqui pronta. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá. Aqui eu gravei a bateria, MIDI né, a bateria é bem simples, nada muito cheio de virados e tudo mais e eu usei essa bateria aqui ó, Blackpaw e ela vem junto com, drum, deixa eu abrir aqui, drum, ela vem com esse kit que você pode escolher né, Pio ou Red Zeppelin, que o autor é esse cara aqui né, Robin Gareus, as duas é só você instalar e já vem as duas aí, você pode escolher qual das duas, eu escolhi, nem escolhi muito pela qualidade, eu botei essa aqui, gostei, nem testei a outra não, mas tá aí, aqui eu gravei, vamos passar um pedacinho dela aqui, solo a solo, vou tirar do mudo aqui ó, tá bem simples, deixa eu ver se pegou o começo, já pegou, então fiz aí a bateria, ela já tem até um, parece que tem até um efeitozinho já, não, essa aqui é a parte MIDI, ela tá sem efeito, é a outra que vai rodar, mas ela tem um efeito assim, mas isso aí não vem ao caso agora, aqui eu gravei, vamos mutar aqui, aqui eu gravei o órgão, isso aqui é um órgão do meu teclado, eu tenho um teclado MIDI, teclado um PSR 150, bem antigo, e aqui eu resolvi gravar em áudio, liguei o cabo de áudio nele, aí, fiz aí o áudio, vou passar aqui pra vocês verem, isso aí, viu que tem um tremulozinho aí ó, coloquei esse efeito aqui, aqui, aqui acho que tem um equalizador, aqui é um equalizador, aí tem sem o efeito, olha como é que fica, sem efeito, olha como é que fica, isso aí, agora com efeito, isso aí, aqui, aí botei também um equalizadorzinho ali, pra dar uma mudança, esse baixo aqui é o baixo midi, deixa eu ver se é esse, não, braz, esse aqui é o braz, não é baixo não, eu acabei descartando esse aqui, porque não tava a sonoridade boa, mas eu deixei aí só pra perder referência, aqui eu joguei um saco solo, que é desse plugin aqui, que é um SF2, né, ó, compi fonte, você vai procurar na internet e você vai achar, compi fonte, underline de 130, 820, 16, ponto SF2, e aqui é o ato sax que tá nele aí, vou passar aqui só ele solo, pra vocês verem, tá bem simples, né, mas tá legalzinho, aqui eu joguei um strings, deixa eu ver se isso aqui é um, acho que é um plugin também, é um som de fonte, né, stringort, do stringort.sf2, vamos passar ele agora, só ele sozinho. Isso aí, só pra dar um brilhozinho ali. Esse baixo sax aqui também era, fazia par com esse bass aqui, e eu acabei, deixa eu ver se é esse que eu tô falando. Não, esse aqui não tem a ver não, esse aqui tem que tá até mudo. E esse aqui eu descartei o piano midi, fiz com um MDA piano, achei ele legalzinho, é um som meio vintage, né, vou botar ele aqui pra vocês verem. Pode ver que ele também tem um trêmulo. Bom, vou tirar o trêmulozinho aqui, pra vocês verem. Isso aí, e com o trêmulo agora. Achei que ficou legal, eu deixei assim. Aqui vai ser o baixo, que eu também fiz com o plugin, com o plugin, toda hora fala, porque eu fiz plugin, né, mas é um soundfonte, HD Orquestra Soundfonte Collection, é uma coisa que já vem com vários instrumentos, aí eu botei esse finger, fingeré de bass aí, que acho que é finger tocado com os dedos, né, a ponta dos dedos, vamos botar assim, vamos ver ele sozinho agora. Isso aí. O baixo eu só joguei, acho que eu dei uma equalizada ali, tô achando ele um pouco grave, mas depois ainda vou dar uma melhorada nele, e aqui é a bateria, que eu gravei ela, peguei o áudio em midi e gravei cada canal separado, e, né, eu nomeei aqui. E, vamos tirar do grupo aqui pra vocês verem, ó, tá vendo, aqui só vai ter essa parte aí, ó, depois vem o outro surdo, vem o condução em pratos 1, depois vem o condução em pratos 2, pratos 3, bombo e caixa, acabei escrevendo errado ali, é bom não, até corrigir aqui logo. . Esse, bombo. E aqui é a caixa, pura, né. Isso ai viu, tem um prato ali e agora surdo e chimbal Isso ai Não sei porque algumas peças vazaram para outras partes Eu achei que ia estar bem isolado, mas no contexto geral não fica ruim Vou liberar o grupo aqui e vou dar um play geral para vocês verem da bateria Ficou até legal Mais o que aqui Aí o que eu fiz, eu acabei jogando uns equalizador, compressor ali para dar um gás Alguns reverbs eu coloquei e tirei e está mais ou menos isso ai Agora eu vou passar todos os sons juntos para vocês verem como ficou Viu, ficou assim, então se você quiser produzir música, eu fiz com Ardor, Ardor né, Ardor Está na versão 5.11.4, estou usando o Ubuntu Studio, acho que é a versão 17.04 se não me engano Acho que é a ultima né, que não é a LTS E está funcionando bem, de vez em quando dá umas travadas Mas no geral, poucas vezes travou Deu mais problema, as vezes foi os plugins para rodar o som de fontes Mas depois que eu não estava alterando tanta coisa, eles pararam de travar É a questão de, as vezes a gente sobrecarrega várias coisas abertas e acaba comprometendo o som geral da DAO né, isso é normal Tudo tem um limite, no caso limite de memória, limite de processamento Mas está legal sim, ainda vou dar melhorada, já dei a mixada Vem que tem algumas peças que ainda estão estourando aqui, mas no geral não está ruim não É o saxo que ainda está um pouco alto Vou voltar aqui para o principal master Acho que é porque eu mexi aqui, ele já mudou ali Mas é isso ai, que eu queria mostrar Eu vou ensinar a usar, porque esse aqui já tem vídeo por ai, eu já fiz alguns vídeos ensinando Aqui eu só joguei o Calf, que é o Calf Fluid Synth Ele está aqui Você baixa o SF2 e joga ali e já puxa O negócio vai achar um legal, eu gostei desses aqui Mas creio que na internet, se você garimpar ai, você vai achar som de fontes ainda melhores que esse É muita coisa para achar por ai, é difícil as vezes conseguir achar um som legal Eu gostei desses ai, vai ficar mais ou menos assim mesmo A questão de equalização, eu fiz ao meu gosto, como eu não estou no meu estúdio, eu estou aqui dentro do meu quarto Então eu não tenho as caixas de referência boas Lá eu estou, lá usa o Windows com o Pro Tools, lá não usa Linux Mas, ai eu não tenho como dar uma melhorada a mais, porque minhas caixas de referência aqui são muito boas E o fone de ouvido também não dá uma referência boa Eu teria que ir lá para o monitor, mas de repente eu vou lá e dou uma calibrada depois nele Não falar que eu vou masterizar, mas eu vou dar uma melhorada para ver como é que sai lá Então o vídeo era isso Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se Marca o sininho também para você ficar sempre ligado quando eu postar o vídeo Não se esqueça também de dar aquele like que ajuda a gente a... A incentiva a gente a continuar a postar vídeos E se possível ai no começo do vídeo, deixe a propaganda passar, se tiver alguma Por completo que você ajuda a gente, beleza? Então é isso ai, fico por aqui, te aguardo no próximo vídeo, até lá